60, 50, 40, 30, 20, 10, retard! 70, 50, 80, 40, 215 20, pouso 27 esquerda 215 2Odo 5 218... 218.... 218.... 228... 228..... 228... 238.... 248.... 248... Guarulhos 589 pela Golf, cruza a pista 27 direita, após cruzamento 1217 Cruza a pista 27 direita pela Golf, após 217, gol no 589 3184, vento 290 graus no menor, pousa autorizada, pista 27 queda Vem repousa 27 esquerda, atua 3184 Guarulhos 4604, boa tarde Boa tarde, até 4604, continue a aproximação, Quinegal no 018 108, até 4604 Até 4607, 12045 2045, boa tarde, 4607 Boa tarde São Guarulhos, boa, até 3188 Até 3188, número 2, Quinegal no 018, aguarde a autorização 3188, aguarde, até 3188 1-2195, cruza a 27 direita, após 117 O cruzamento da 27 direita, após 117, gol, 1-1-1-1, 1-1, 1-7 Tá, 4672, libere Golf, cruza a pista 27 direita, após 1217 Libera Golf, cruza a pista 27 direita, após 117, então 4672 Acredito Torre Guarulhos, TAM 9420, estabilizado LF ANC 27 esquerda TAM 9420, continue a aproximação, quem nega, o 9018 O 9018, continue a aproximação, o 90420 O 9018, continue a aproximação, o 9018 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 I've been my life, you'll be dancin' on the moon I've been my life, you'll be dancin' on the moon Dancin' on